Chegamos em Passa 4, estamos chegando no estúdio, o Adriano está acabando de bater uma massa lá, daqui a pouco ele vem. O Patrício vamos aquecendo os tambores aqui. Vamos ver o bicho que vai pegar daqui a pouco. Valeu! É, pelo jeito ele não chegou ainda, são as duas horas, faltam 15 minutos, vamos aguardar. O Guilherme estava aí, fé de uma puta, estava dormindo, que marcou e não foi, mas eu já vim buscar ele, tirei ele da cama. E aí nós vamos começar essa pelegrada daqui a 40 minutos e 52 segundos. Bom, a gente está aqui vendo, vamos passar o som do Miltinho, o Guilherme vai tirar ela lá no violão, vai tirar também uma, vai botar um teclado talvez. E vamos ver o que dá, né? Vamos lá, vamos torcer, a empolgação está grande, estamos aqui no estúdio já, meio caminho andado já está. Vamos ver o que vai acontecer aí nessa mistura aí de última hora, improviso. Vamos ver o que vai acontecer aí de novo. Vamos ver o que vai acontecer aí de novo. Quando eu te vejo, explico no teu beijo Não sinto vergonha, apenas desejo Em minha boca encosta, em tua boca me teme Meus olhos eu fecho, mas os teus estão abertos Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos tão perto Mas agora com certeza eu te chego Que no fim eu amei por nós dois Mas você lembra... É galera, ficou pronto o bagulho aí, ó Agora nós vamos ir direto pra rádio Rádio local aqui, que é 104.9 A Jumara está nos esperando lá Vamos botar ao vivo agora Vai entrar, saiu quentinho e já vai botar pra ferver 104.9 Montaguez FM, estamos chegando Estamos aqui na rádio Montaguez FM, já chegamos Já coloquei, a Jumara já está ouvindo E vamos ver se ela vai colocar pra tocar E aí a gente ouve no carro Segunda-feira, 7 de março do ano 2011 Hoje, segunda-feira de carnaval E aproveitando, nós estamos aqui ao vivo Sou eu, Jumara Martins, aqui na 104.9 Ao vivo, nesta segunda-feira de carnaval E neste horário que é sertanejo Mas a gente está abrindo aqui o espaço pra ele Que veio nos visitar nesta tarde de segunda de carnaval Boa tarde! Seja bem-vindo, Ronald Weiner Boa tarde, obrigado Obrigado pelo espaço, pelo prestígio, Jumara E boa tarde a todos de passar quatro aí Pois é, o Ronald estava meio sumido Mas agora, o bom filho da Casa Torna Está aqui em Passa 4, visitando o Passa 4 Curtindo aí um pouquinho a nossa cidade E veio nos visitar É um prazer ter você aqui com a gente Ronald, conta aí pra nós Na realidade, você continua cantando? Sim, estava cantando Mas estava, não profissionalmente Estava com a construtora, com a imobiliária Em São José dos Campos, Jacareí E agora resolvi voltar, né? A ativa, como cantor, propriamente dito E gravei uma música especial aqui pra Passa 4 Passei pra deixar essa música E espero que o pessoal daqui curta E marque essa saudade aí De quem curtia Algumas pessoas me ligavam, né? Pediam um CD E aqui mesmo na rádio, né? Então eu deixei esse presente pra vocês aí Espero que vocês curtam E logo estarei de novo Fazendo show em São José, Jacareí Ok, o Ronald trouxe pra nós Uma regravação do Milton Guedes É uma música bastante conhecida Principalmente aí pros noveleiros de plantão A música é tema aí da Marcela com o Renato Na novela de Didi É uma música bem bonita, né? O Ronald É Começou a tocar, todo mundo corre pra frente da tela Não só pro ser fã dos atores, né? Que protagoniza aí Mas daí pela música, melodia Que é, aliás, de um amigo meu, né? O Milton Guedes Que é o Mildinho Ficava aqui em Passapato, inclusive Sim Foi onde eu conheci, né? A letra é muito bonita, inclusive Ronald, o que você pensa? Quando você vai escolher um repertório O que você prioriza? Eu priorizo mais, assim, o tema que toca, que fala o coração Essa música, o pessoal vai conseguir sentir Que é cantada não lendo só a letra, assim Mas é uma interpretação, praticamente Então é sempre música que toca mesmo Que eu gosto de cantar Ok, já é sucesso aqui na Montanhas FM Na voz de Milton Guedes Agora a gente vai curtir Você vai lembrar de mim Na voz de Ronald Valle Eu quero agradecer a sua participação, Ronald Sempre que estiver passeando por aqui Aqui em Passapato Ou aqui por perto Dê uma chegadinha aqui na rádio Como sempre você faz, ok? É um prazer receber você Acho que é um prazer todo meu Agradeço a simpatia e o carinho de sempre, né? Que da outra vez também eu dei uma passada E você falou no ar Então esse eu aceito, assim, como um carinho E agradeço E um beijo a todos de Passapato Continue ligado na 104.9 Isso E quando o Ronald grava para nós Grava aí as suas músicas Ele sempre coloca antes a 104,9 Vamos curtir então Na 104,9 Na voz de Ronald Valle Você vai lembrar de mim Agora é 17 horas e 43 minutos Boa tarde A Lula Lela é na 104.9 Aqui é Ronda Valle Quando eu te vejo Espero ter De barulho Você está recorrendo para ver o carro Vai O que eu quero fazer Estamos na rádio Estamos na rádio A rádio 104.9 Conseguimos Agora com certeza eu chego Que no fim Eu amei por nós dois Mas você lembra Você vai lembrar de mim Que o nosso amor valeu a pena Lembra É o nosso final feliz É o nosso final feliz Você vai lembrar Você vai lembrar de mim Esse foi o nosso final feliz Esse foi o beijo De despedida Que se dá uma vez só na vida Que explica tudo Sem brigas Que clareio mais escuro dos dias Tudo bem se não deu certo Eu achei que nós chegamos Eu achei que nós chegamos tão perto É o nosso final feliz É o nosso final feliz Você vai lembrar Sim, você vai lembrar de mim E magnífico